Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fácil, fácil para o Renan só escorar Um gol que teve a participação do Viáfara O goleiro colombiano da equipe do Vitória Um para o Atlético, zero para o Vitória Ok Duas mexidas de uma vez no time atleticano Vem a cobrança, a bola por cima, o desvio Gol do Atlético No cruzamento da área da esquerda Chegaram Diego Tardelli e Elton Felipe Para o desvio na bola na área Veja só, o Elton Felipe e o zagueiro mandando no canto O Atlético faz 2 a 0 Com menos de 20 minutos no segundo tempo Fica a um gol do placar que precisa Para levar a decisão da vaga para a disputa de pênaltis O Elton Felipe O time do Vitória inteiro Os 10 jogadores remanescentes Aí no campo de defesa Helder Granja Passou e recebeu na direita Aí tenta o drible A defesa já chegou Ele insistiu na jogada Agora ainda o Helder Granja Vai para o chão Briga pela bola Tio fez o cruzamento Bola por cima Toque de cabeça Gol Alessandro O terceiro do Atlético Cruzamento do Tio E o Alessandro de cabeça Tocou na bola Colou o Viáfora E a bola entrou chorando Chorando No gol do Vitória 1, 2, 3 Para o Atlético 0 para o Vitória No Mineirão É o placar que o Atlético precisa Para mandar a decisão da vaga Para os pênaltis